Olá, meninas! Espero que todas estejam bem. Vamos continuar aqui falando de handball. Hoje a aula é sobre fundamentos, ok? Os principais fundamentos do handball são empunhadura, recepção, arremesso, drible, passe e finta. Eu vou falar de cada um dos fundamentos, ok? Vou detalhar um por um, certo? Empunhadura é um fundamento muito importante no handball, é a base para todos os outros fundamentos. É o ato de segurar a bola com uma das mãos. A empunhadura correta é feita segurando a bola com os dedos abertos e com a palma da mão numa posição ligeiramente côncava, como vocês podem observar em a figura que eu coloquei, certo? Os dedos estão abertos, a palma da mão numa posição ligeiramente côncava, ok? Próximo fundamento, recepção. Deve ser feita sempre com as duas mãos paralelas, também ligeiramente côncavas para frente, para melhor aderir. Significa melhor, para melhor segurar a bola entre os dedos e as mãos. Vocês observem essa figura aí, um jogador na hora de lançar a bola e o outro preparado para recepcionar, recebê-la. Olha a mão do jogador ligeiramente côncava para frente, paralelas, para recepcionar essa bola, certo? Próximo fundamento. Arremesso é o ato de lançar a bola em direção ao gol, a meta da equipe adversária. Observe nessa figura aí do arremesso, que eu coloquei essa figura exatamente onde tem salto e um passe de ombro. Esse tipo de passe vocês vão ver explicações mais à frente, ok? Próximo fundamento. O drible é o ato de quicar a bola com uma das mãos sem perder o domínio da bola. O drible pode ser feito com o jogador parado ou em movimento. Observem nessa figura que eu coloquei cada momento do drible, de quicar a bola, certo? Observem nessa figura a posição do jogador quando está quicando a bola. Ok? Próximo fundamento. Passe acontece quando um jogador transfere a posse de bola para um colega da equipe. E esse passe são divididos em passe por cima da cabeça, passe de ombro, passe de peito, passe picado. Esses são os tipos de passes. Lembram lá atrás que eu falei sobre o arremesso? Que aquela figura tem um salto e um arremesso de ombro? Então, arremesso, o passe de ombro. Tipos de passes. Então, passe de ombro, ele é utilizado muito no momento de arremessar a bola ao gol. Ok? Nessa figura, o professor está trabalhando os passes com os alunos, um de frente para o outro. Também podemos trabalhar colocando-os em colunas. São as formas de a gente trabalhar os passes. Um de frente para o outro ou também colocá-los em colunas. Ok? Próximo fundamento. Último fundamento, que é a finta. Ela é executada quando um jogador com a posse da bola ameaça realizar um movimento em determinada direção para enganar e desequilibrar a marcação de adversário e realizar um movimento em outra direção. Então, esse fundamento chamado de finta. Observem aí essa figura da jogadora brasileira. Ok, meninas? Então, esses foram os fundamentos. Hoje, vocês puderam aprender cada fundamento no handball. Vocês terão atividade, questionário para responder sobre a aula de hoje, que foi fundamentos. Certo, meninas? Lembrando a vocês que eu estou detalhando a questão do handball. Eu estou dividindo cada semana um pouquinho do handball, para o vídeo não ficar muito extenso e vocês terem uma compreensão melhor. Ok, meninas? Até a próxima aula. Beijos para todas vocês.